Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e a Rai Laís, os cara diz, mas quem me dera E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E no porro das pedras, só famoso mete forte Só botar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucatão, joga do ladrão É só catucatão, o nosso trans é do ladrão É só catucatão, joga do ladrão É só catucatão, o nosso trans é do ladrão Ela curtiu os playboy, viaja no ladrão Subiu aqui no morro pra visitar o patrão Brotou no meu barraco, toma, toma, empurradão Eu vou botar na tua pepeca com toda disposição Vou botar na tua pepeca com toda disposição No porro das pedras, só famoso mete forte Só botar pra fora que sabe a gente gosta É só que tu, cadê um, foda é puladão É só que tu, cadê um, nós é trans, é puladão É só que tu, cadê um, foda é puladão É só que tu, cadê um, nós é trans, é puladão Soca, 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 tu, cadê um Tala e CDs, o moral de Leão Chama do som em quebra 0719-9125-2658 La Fábrica Promoções Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Roberto abandonado na Bahia, capitão de areia Já foi só botadão de frente e de costas, até de ladinho a gente se encaixa Se envolveu demais na pegada do brabo, agora vai ser bom desse jeitinho eu esculacho Não fez de mim, me apaixonei na sua botada, na minha chota bebê é só maciçada Desse jeito que tu mete, eu já sou camada, só sucadão rolando até de madrugada Não fez de mim, me apaixonei na sua botada, na minha chota bebê é só maciçada Desse jeito que tu mete, eu já sou camada, só sucadão rolando até de madrugada Foi só botadão de frente e de costas, até de ladinho a gente se encaixa Se envolveu demais na pegada do brabo, agora vai ser bom desse jeitinho eu esculacho Não fez de mim, me apaixonei na sua botada, na minha chota bebê é só maciçada Desse jeito que tu mete, eu já sou camada, só sucadão rolando até de madrugada Não fez de mim, me apaixonei na sua botada, na minha chota bebê é só maciçada Desse jeito que tu mete, eu já sou camada, só sucadão rolando até de madrugada Isaac Newton é o nome dele, paredeu da rainha, rainha c10 Buracão verde 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 Tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas mandorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Pega e lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro panos gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro panos gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro panos gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só pra tu lembrar de mim, não pra topar não gosto de mim É paixão, faz um tempo que quero te encontrar Toma no vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Tesão, você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa um maluco, eu já quero te dar Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin, te deixou galudão Esse teu verso tão vermelhinho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nova que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin, te deixou galudão Esse teu verso tão vermelhinho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nova que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão 0719-9125-2658 Na fábrica promoções Atualizando o repertório, se liga só no swing, vem com nós Chegou na minha cama com cara de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o refeito Chegou, tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Olá, chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Chegou na minha cama com cara de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o refeito Chegou, tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Olá, chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Vina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Puta batida, tu nada, ela vira dançarina Ah, 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 ah Coitou, passando Ah, 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 ah Coitou, passando Ah, 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 ah Coitou, passando Ah, 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 ah Torre, via a estança La fábrica promoções E quer saber se o papai tem uma sede Esse tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Esse tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem uma sede Esse tem chance porque tem uma sede Esse tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, ok? Nibir na voz Baby, relaxa, encaixa na vibe O som de Junga tu fica à vontade Hoje eu não tenho milhares detalhes Baby, eu tô com o outro sábado E nesse mundo, corta-me a um livro A minha tal vez é melhor com vocês Eu quero fazer tudo isso que ninguém fez Também tudo o que eu estou na rede Prazer, quer sentar no plano Tem que se abrigo a ver Fica calmo, baby, que a Nibir vai te ensinar Pico no meu nome e você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem desprezar Com a minha energia, eles querem desfrutar Pico no meu nome e eu tô com o outro sábado Todo esse mano e muito aqui que eu sem parar Nibir na voz, encaixa na vibe O som de Junga tu fica à vontade Hoje eu não tenho milhares detalhes Baby, eu tô com o outro sábado E nesse mundo, corta-me a um livro A minha tal vez é melhor com vocês Eu quero fazer tudo isso que ninguém fez Também tudo o que eu estou na rede Prazer, quer sentar no plano Tem que sempre governar Fica calmo, baby, que a Nibir vai te ensinar Pico no meu nome e você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem desprezar Com a minha energia, eles querem desfrutar Pico no meu nome e você vai ter que escutar Pico no meu nome e eu tô com o outro sábado Pico no meu nome e eu tô com o outro sábado Dropei no Atlântico de bote Pra pescar piranha, o sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe, hoje é só Juliette short Final de semana, começa em Brasília Termina em Angra Descontrolei do Drake, me derrosa em open bar Aqui não tem Wi-Fi, mas vamos navegar O Aquaman tá diferente Perdeu a postura Filão só na mão e peça na cintura Não pula não que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A bela sentada em slow Brincando por cima da dão A filha da puta da show Nós não perdemos chute no gol A garrafa de uísque secou Revoada a pinta de novo Que o sácio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático Vem maldade, nós é telepático Quer problema, nós é problemático Sem carro pra quem quer ser simpático Viu o tempo fechado, vem colorido Viu os golpes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fim Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelado e andando em cinquenta pés Mas os pés calejados é de luto É que nós não abaixa e se desce beza E tem três disputa na garupa E o jet escriucando alto, tá tipo robô Tem macerate, poxa, azul bebê Ninguém roubou Não pula não que esse mar tem tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não que esse mar tem tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganho na lote Nosso sonho é tipo um terremoto Coleção de Ferrari ou de moto As dona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Não conheço mais de aquecer minha No jet tubarão e o guia Tô vivendo mas geral não sabe O terço do que eu já passei Hoje nós voando em Brasília o tubarão é rei E pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração O Zé Calcado vai morrer do coração Pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Tropei no Atlântico de bote Pra pescar piranha O Zó tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette Short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não que esse mar tem tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não que esse mar tem tubarão Nós sente o cheiro de longe se tá na maldade ou não Atenção novinha Eu quero ver você jogar o bumbum pra trás e até o chão comigo aqui ó Especialmente E a todas elas fiz esse beat Só pra ver elas Dependo Dependo Atenção novinha Vai no chão Vai No chão novinha Vai No chão novinha No chão novinha Novinha Tá todo mundo fazendo aí ó No chão novinha 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 No chão novinha 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 Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Em nome de Adora Produções Especialmente, pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Atenção novinha, vai no chão No chão, quebra aqui, ó No chão novinha, 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 novinha No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Dá um sal e um caminho quebra no sonho 0, 7, 1, 9, 9, 9, 9, 4, 20, 7, 9 Se liga só nesse swing É pra tocar no paredão Sacudiu, balançou, o grau estourou As bebês se amarranhou o paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela a vontade de jogar o rabitão Sacudiu, balançou, o grau estourou As bebês se amarranhou o paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela a vontade de jogar o rabitão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada, vai sentar Hoje tu vai sentar com a Sequência de macetada, vai sentar Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada, vai sentar Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada, vai sentar Pega da cabeça, velho Cinco de um balançou O grau estourou As bebês se amarranhou o paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela a vontade de jogar o rabitão Cinco de um balançou O grau estourou As bebês se amarranhou o paredão Bota a mãozinha pra frente Pina o popô pra trás e pra mim, vem Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada, vai sentar Hoje tu vai sentar com a raba Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada, vai sentar Hoje tu vai sentar com a raba, vai rebolar com a raba Sequência de macetada 1, 2, 3, 5, preparando o swing